Olá, queridos! Para que serve um programa comportamental? Para que a gente precisa fazer uma relação de objetivos para trabalhar com uma criança? Isso é importante? Em todo tratamento a gente precisa? Para todas as crianças? Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você acha importante discutir assuntos como esse, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber a notificação todas as vezes que vídeos novos são postados. E curte para que eu possa saber o que você gosta de ouvir e também o YouTube possa disponibilizar mais vídeos desse tipo para você e levar para mais pessoas que precisam dessas informações. Vamos falar sobre programas comportamentais. Quando a gente avalia uma criança na clínica, a gente percebe que essa criança tem alguns atrasos, que essa criança precisa se desenvolver e reduzir prejuízos que eventualmente possam vir por questões do neurodesenvolvimento, como autismo, como déficit de atenção, como atraso cognitivo. E a criança que apresenta prejuízos precisa ser reabilitada dentro do que ela gosta, respeitando a motivação dela e com o objetivo de tirar sofrimento. Então nós sempre vamos olhar para o que essa criança vai precisar na vida dela, o que faz ela feliz, o que faz sentido no ambiente que ela vive. Nós nunca vamos fazer um programa comportamental do que nós queremos que ela aprenda do que nós achamos importante, mas sim vamos fazer do que é importante no contexto que ela vive para tirar sofrimento, sempre que tiver uma necessidade daquele ser, daquela pessoa. Então o programa comportamental, ele geralmente é composto por estimulação de linguagem, porque falar, conseguir se expressar, se comunicar adequadamente, ter desempenho bom em comportamento verbal é importante para que as crianças consigam se expressar e para diminuir comportamentos disruptivos, como bater cabeça, como ficar frustrado e nervoso porque não consegue explicar, porque não consegue negociar algo, porque não consegue se comunicar direito com os outros e com o ambiente que aquela criança vive. Então sempre a gente tem que ter programas que incluem estimulação de comportamento verbal, atenção, atenção compartilhada, programas de imitação, programas de contato visual, programas de seguimento de comandos para conseguir entender o que as pessoas estão falando e conseguir aprender a fazer sem ser obrigado, no estilo naturalista, olhando os outros, entendendo o que acontece no ambiente. Geralmente nós recebemos os pais na clínica e eles sabem que os filhos têm algumas alterações, eles sabem que os filhos estão ali sofrendo, por isso vão buscar ajuda e tratamento, mas eles não têm a menor ideia de por onde começar. É difícil mesmo, porque a gente sabe que aquela criança precisa ampliar tudo isso que eu falei agora, só que como fazer? Como estimular? Por onde a gente começa? Então montar um mapa, um roteiro, uma lista de objetivos é o primeiro passo depois da avaliação dessa criança, da avaliação comportamental. Para fazer a avaliação nós podemos usar alguns instrumentos ou usar a experiência do profissional, um checklist que ele mesmo monte como um profissional especialista em comportamento, ele tem condições de fazer isso. Mas da mesma forma que a gente tem que considerar o naturalismo, o ambiente que a criança vive, a motivação dela, o que ela gosta de fazer, a gente também precisa de estrutura. A gente também precisa colocar dentro de uma organização estruturada todos os itens que a gente está vendo que aquela criança pode aproveitar. Então colocar os programas que ela precisa de uma forma organizada e mostrando para os pais, olha só, nós estamos nesta etapa, para ela evoluir a gente precisa ir além. Então por exemplo, uma criança que faz contatos visuais rápidos, ela precisa aumentar o tempo de permanência para conseguir olhar mais vezes para as famílias e conseguir fazer imitações e conseguir aprender movimentos orofaciais para depois desenvolver também fala. Então a gente tem etapas que vão desde um simples contato visual que precisa ser aumentado até uma complexidade em comportamento verbal e em linguagem de repetir palavras e depois conseguir estruturar frases. Tem passos e tem etapas para isso e para isso a gente precisa de uma equipe especializada para montar esse roteiro que é como se fosse um mapa. É como se a gente estivesse indo para algum lugar, para uma ilha no meio de um oceano gigante e a gente precisa chegar até esse lugar. O programa comportamental ele é um mapa, mas ele não basta para a gente fazer toda a intervenção com a criança. Porque a gente também precisa do recurso, do meio de transporte. Não adianta a gente pegar o programa comportamental da criança e querer fazer de qualquer jeito. Ficar pedindo um monte de coisas para ela, enchendo essa criança de demanda, que essa criança só vai fugir, que essa criança só vai entender que o social é chato, que ficar com as pessoas é aversivo e que fazer terapia é terrível para ela. Então o principal, depois do momento que a gente pega um programa comportamental, é aprender como aplicar, como fazer. E isso a gente precisa fazer com especialistas em estratégias naturalistas, respeitando sempre a motivação, a alegria dessa criança. vendo o que faz ela sorrir, o que faz ela querer aprender, sempre sendo de uma forma legal. Então é importante fazer vídeos, fazer análises desses vídeos, receber orientações de pessoas que têm experiências, não só seguir ali uma lista e ficar ticando a qualquer custo na criança. De qualquer forma, fazendo essa criança responder ali, porque você tem que cumprir uma determinada tabela para depois pôr num gráfico, para mostrar olha só como está evoluindo. E essa criança obrigada a fazer as coisas de uma forma aversiva, sem querer. Então o programa comportamental, ele é muito importante, mas saber como fazer para chegar até essa ilha. não só o caminho, o tracejado, não só a direção, mas saber também como usar o meio de transporte para chegar até ali no dia a dia, um pouquinho de cada vez, um metro de cada vez, de pequenas distâncias para chegar até uma longa trajetória, que é o tratamento de uma criança. Então, para a gente conseguir chegar lá com uma criança motivada, feliz de aprender, e ampliando o repertório de coisas que são difíceis para esse cérebro, porque se fosse fácil para esse cérebro aprender, teria surgido naturalmente, sem precisar de ajuda. Então, juntar a motivação e a alegria da criança com estrutura, com um planejamento organizado, é trilhar um caminho pelo caminho do meio, sem radicalismo, e sem deixar solto, livre, sem objetivos. Esse é o meu jeito de entender o caminho do meio. Eu espero que esse vídeo ajude e compartilhe se outras pessoas podem se beneficiar dele. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus